Beleza, compara aí, a espada da grandeza, a espada da grandeza é uma arma pomposa com rico pome, que confere mais força ao portador no calor da batalha Temos a toy das estrelas, já vou tirar essa aqui, não preciso, pode colocar esse daqui, é uma província que vai dar bastante dinheiro Põe vestida mortal Meu mago coloca sandstorm, óbvio, que é muito boa Você pode colocar armadura, para o elefante ficar resistente Você pode colocar aqui, caça inimigos E esse dinheiro ali, eu vou usar para melhorar Tobaro Que pode ser atacado ali pela Atleia, não é a gente menos esperar Como o gringo quase matou o Arkion, ele foi teleportado para onde o Arkion estava lá no fim dos tempos e deu uma machadada que arrancou um dele fora, se não me engano Beleza, não chegando a perder nem a maioridade, infelizmente Essa cavola daqui seria boa pegar pelo menos uma dela né Essa exército aqui, para brigar com esse monte de elfa que a gente vai brigar Quer superar eles no projeto, eu não vou conseguir superar Põe aqui por enquanto, vai Ok O gringor morre? Acredito que sim, mano, não lembro direito O que é isso que eu estou acionado? No Kind Tinto queirando Então vou começar Eu disse que não dava para o Leonardo, aí ele recuou Põe treinamento básico para a galera perder menos fatiga Eu sei que vocês tem mais exército que isso, mas eu não sei onde está o exército grande de vocês Vou descobrir já já A Atleta está arregaçando a Aranesa Nem adianta ficar tentando machucar, porque não tem exército para brigar Vamos mandar você para o deserto ali, vai lá ver como está para mim É daí que surge a frase, né? Perde a vida, mas perde a piada Assim que o gringor morre Eu vou esperar meu herói fazer um scout ali, quando tem gente pressionando teclas E do outro cara, para saber onde está o exército maior dele, porque eu não estou vendo Por favor ataque essa cidade, por favor ataque essa cidade É surreal a defesa dela Meus sonhos é ele defender O Leonardo não desiste Beleza Vem para cá agora Tá, eu não vi nada Nem um beskizinho para cima de mim Blessing of the elements Dano mágico para todo mapa Cadê? Aqui é um câncer de efeito do mapa É bom, talvez soltar uma magia que ela é venda do mágico Só tem um bom lado agora, né? Dois, e cadê o outro? Ah, você pegou a capital dos ratos Brede doente, ainda está sem guardação? Como assim, bicho? Teclas, não me decepcionem Ataca essa cidade aí, eu quero defender ela E se chegou outro cara aqui também Achei o deserto deles Storm Rider Estamos com muralha em tudo, mano Vai ser bastante dor de cabeça para eles tomarem Se tomar não vai ser a mesma coisa A força da cidade deles também E aí A força estándar minha watch A força estándar minha watch A força estándar minha watch Ele está atacando a Chilaua Pek, será que a gente vai conseguir defender top essa cidade? Será que ele é da hora? A gente vai atacar a Chakwa... O outro correu... Vai correr para onde? Não tem cidade por aí não... Tratado de paz... Daqui a pouco eu cheguei... Eu fiquei sabendo que você acabou de declarar a guerra... No irmão do Tyrion e no outro cara que a gente mandou para baixo... Vamos fazer um acordo aí... Todo sentido... Quantos turnos a gente aguenta aqui? Seis, está tranquilo... E aqui? Três... não sei se aquele ali vai atacar... Mas enfim, nós vamos... E a parede a gente não alcança esse turno... Alcancinha, pegadinha... Agora temos ouro... Pergaminho do Uro... Pergaminho do Uro... Pergaminho do Uro... Pergaminho do Uro... Pergaminho onde lê-se o Transambar... O mural dos inimigos é ceifado... Conforme ele se torna um Uro... Tá... Pode deixar esse aqui... Tira esse aqui... Na real, tira esse aqui também... Tem que colocar a muralha... E construir o Uro... Sunstrike... Quicksand... Põe Sunstrike... Aqui pode pôr... Imortalidade... Youssef Habib... Aqui... manter a linha... Eu vou até deixar o teclas tacando ali... Nem vou incomodar ele... Já tem questão de melhorar a altacidade aqui? Não... Mas dá pra colocar a guarnição aqui... O Marco aqui ainda não dá... Suave... Tá... Melhor esse negócio aqui então... Vai aumentar a sua cinquentinha da renda... Mas já tá bom... Aqui tem 19 na guarnição... Aqui é sinistro... Talvez o Teclas recue... E ataque com... Dois exércitos... O Golden Magos agora... Os Skaves aqui estão vivos ainda... Chegamos aí no deserto... Pra dar aquela olhada... A Arábia foi destruída... Tá aí uma coisa que você não vê sempre... A facção da Arábia do Sultão Jafar foi destruída... Mano... Confederação... Reikland Midland... Começou o Império a fazer festival de confederações dele... Não sei pra onde que os Chevalier estão indo... Mas... Não tem exército... Esse Leonardo tá muito louco... Beleza... Você subiu de level... Vamos colocar... Amuleto Crescente... Você paga corrupção... Da resistência de magia... Não compensa... Pode colocar aqui... Defesa do corpo a corpo... Sim... Aqui a gente põe a guarnição... Põe o ouro... Vamos aqui na marca das sextrais que eu alcanço... Não vai ser usado... Imolata-los... Não vamos ser presos... Beleza... O que temos aqui... Ah... Isso aqui não precisa agora... Faz isso aqui de crescimento... O Império! Eles serão judiciais... Você tem que vir aqui pegar a guarnição pra mim ficar machucando ela... Dá para a gente ficar... Nossa, ou é 60 ou é 49. Não tem o meio termo. Aqui, aqui, aqui. A gente fica imune das gás do pântano aí. E vamos nos preparar porque essa cidade aqui vai ser bem difícil de tomar, velho. Nessa aqui a guardação está muito mais forte. Fênix, guarda fênix, mais espadachinho. Vou melhorar essa aqui. Os vampiros ainda estão vivos aqui também. E aí, Breno, boa noite. Tá só passar o turno Não sei qual mar que eu faria aqui Só esse aqui que compensa Melhor a renda um pouquinho Esse aqui não vai me ajudar muita coisa não Só pra fazer esse local Vou adormecido mano O cara correu, Felindri Essas unidades aqui bicho Até agora nenhum dos dois quis atacar a cidade ali Estão conseguindo bastante tudo Mas pelo menos eu vou ter finalmente o sonho de Defender este Lanhuapek Porque aquela cidade ali é sinistra Eu nunca defendi nela E atacar foi um inferno Esfolador de Ming Eu quero vocês Migração, não obrigado Arquiteto, planejar construções do começo ao fim Esse é um conceito estranho por aqui Ser presente nas regiões e se acompanhar no andamento das construções O custo de construção reduzido em 7% E a renda gerada aumentada em 7% Ah, eu acho que eu vou gostar Eu adoro batalha defensiva Você sabe que você vai gostar de atacar Ou de defender quando você ataca E é difícil Deu pra atacar a guarnição aí uma vez Obviamente não é suficiente para brigar com esse exército aqui E não tem muralha aqui O que tornaria essa batalha muito mais difícil, eu acho Mais ou menos Não tanto não Acho que é até mais fácil na verdade O que você quer de mim? O Golden Magos A gente vai Vim pra cá Talvez eles peguem a cidade ali de cima Mas no próximo turno Ah não, esse aqui está sem guarnição Ah, mas de boa Vamos ouvir aqui Quero ver quem está nessa costa aqui Tá, vamos lá brigar com essas unidades sinistras aqui É porque não está da gente salvar Calma Ae, vamos lá Vai ser os... Beleza, vamos deixar os camelos aqui Temos que machucar o máximo para possuir essas guardas da fênix e esses badachins aí Antes deles chegarem na gente Antes de chegar na gente vai ser chuva de unidade de miragem Inclusive Vou deixar acho que só um aqui no canto Defendendo E o resto vou defender com miragem É bom que tem esse negócio aqui, ó Protegem o flanque inteiro do catapulta, velho Tira no direito aí Esquerdo quer dizer O general fica aqui também O general fica aqui também O general fica aqui O general fica aqui também O general fica aqui General dos elefantes fica aqui também E não dá pra esconder vocês Então fica aqui Mago aqui, escorpiões Tá, vocês podem se esconder Pausa aqui rapidamente Leões brancos, não, não Guarda espadachinhos aqui E guarda fênix Vai lá, manda bala Quer dizer, pedra Vamos chutar E punha aqui Luzória Uma unidade ilusória Pra enganar eles CriptoTno CriptoTno Marcos! Vamos lá! A gente vai arrumar a nossa linha de frente aqui, a gente tem muita habilidade pra invocar. Mais uma unidade ilusória. Vai tentar colocar isso aqui agora. Coloca a ilusória aqui. Estão vindo pra cima. Não está vindo! Então você pode atacar alguma espadachinha no lugar do outro lá. Deixar um desse aqui na frente pra desgastar os projétil. Estão vindo! 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 Estão atirando a minha unidade ilusória ali. Tranquilo, está aí pra isso. Tem até mais de onde saiu essa. Estão vindo com seus inimigos. Estão vindo com seus inimigos. Estão vindo! Estão vindo! Estão vindo! Estou vindo com quem me afirou. Estimulasse pra os que teus! Vamos jogar a magia em Toma a magia ai Toma a idade ilusória As rotas também podem ir para cima Vem para cá escorpiões Ogros Está vindo aqui uma Fênix Pega ela Estamos prontos Estamos prontos Vizardo 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 Estamos prontos Atenção Para o Emperor George Estamos prontos Toma a escorpião E toma na traseira O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Os escorpiões chegaram ai também Prontos Sim senhor, rapidamente Vem 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 Vale Vem what? Vem Veja Vem Vem Dois Cor врем Vem O Camille é meio que sofreu, né? Tadinho... Vamos dar um resgate ali. A gente pode atirar lá atrás, qualquer um. Essa unidade de ilusão aqui ajuda muito. Só elas apanharem esse cabelo. E a minha outra fantaria. Beleza, não morreu ninguém. Vamos ocupar aqui também. Poção da velocidade. O líquido azul nessa pequena garrafa abençoa aquele que o bebe com lampejo de velocidade preternatural. Vamos colocar aqui... Guarnição. Esse aqui pode tirar. E aí é Ervin, beleza? Pode colocar aqui... Poção da stride novo, dano dela é bom. Sargento, campeão... O outro que eu tenho aqui... Ele colocou campeão, né? Esse aqui eu vou colocar sargento. Próximo turno eu alcance a cidade aqui. Esse aqui vai se matar na cidade aqui. E provavelmente vai pegar, porque como eu falei, não tem força nenhuma. E também não vai se matar aqui, né? Vai acabar o meu negócio no próximo turno. Então ele vai tomar um turno de atrição se ele não atacar. Tá bom. Beleza. Aqui dá pra melhorar alguma cidade? Aqui em cima? Deu? Mas dá pra colocar o marco que eu falei que dá... Dinheiro. Catacumbas de Tobaro. A cidade de Tobaro foi construída sobre uma costa de penhasco do lado da estália e das lírias devastadas. No topo de ruínas de uma cidade elfica abandonada de Tolari. Os elfos cortaram um fundo no penhasco... Construindo um fantástico porto acessível da cidade por uma série de catacumbas. Os árabes são DLC ou mod? Mod. Sempre mod. Na dúvida, sempre mod nesse canal. Vamos lá. Beleza. Atacaram o Shakua, só precisaram ficar sem cidad Não sei se a gente consegue defender, mas a gente vai tentar, com certeza A quesita infantaria, a nossa até que consegue brigar com a dele Mas arqueiro a gente perde Vamos salvar de novo para garantir Beleza, aqui só tem um portão Esse canhão aqui só serve para atacar frontalmente Eu duvido que eles vão quebrar o portão Mas se a gente colocar aqui, será que a gente consegue acertar ali? Aqui provavelmente a gente deve conseguir Será que esse tem uma ariad também, né? Mas é o seguinte, deixa um canhão aqui E o outro eu vou deixar aqui tentando acertar a torre Embora eu acho que seja quase impossível de conseguir derrubar ela Elefante fica aqui Tá, fica você aqui Um de cada aí do lado Tá, tapetes fica aqui também Vocês vão tomar bastante flecha Isso faz parte do trabalho 141, ah então Fez alguma cena dos anões do caos? Ainda não, Erwin Mas no futuro provavelmente farei Não tem uma foto que é uma bosta usar esse canhão para Doberia Ele atira muito lento Taca as arqueiras dele que tava vindo ali mesmo Enquanto dá Tem um lance de acesso lá no fundo Você é seu Vamos sair ali fora para fazer um passeio? Estou esperando ordens! Vá! Sigma chamou! Atenção! Nós estamos prontos! Sim senhor! Prontos para a guerra! Nós estamos prontos! Como que os piqueiros do mundo estão na muralha? O que você acha? Estão por aqui! Vamos pegar essa galera aqui agora Prontos! Nosso armas são seus! Nossos armas são seus! Descubra! O que você quer? O Storm Rider deles está morto Prontos! 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 Nosso armas são seus! Descubra! O que você quer? Ele tá se matando, desce daí. Canhão. Vem pra cá, vira aqui. Pode descer, pode descer, vem pra cá. Aqui você consegue tirar aqui velho. Um tiro ali você limpa todo mundo. Atenção no lance. Vai atirar, não vai atirar. Tá carregando. Não vem, não vem. Suspense. Tá descolagem comigo. Tá descolagem comigo. É, minha infantaria é um pedido para os caras. Tá descolagem, para a batalha. Sim, senhor. Sim, senhor. Que pediu? Que pediu? Atenção. Marca e uma. Atenção. Atenção. Estamos prontos. Atenção. Minhas armas são suas. Sim, senhor. Nós estamos prontos. Prontos para a guerra. Grande canhão. Caraca, você é muito inútil velho. Não tira ninguém que eu peço. Não tira ninguém que eu peço. Atenção. Show-nos a porta. Find seus objetivos. Estão esperando! Estão esperando! Um canhão. Estão esperando! Sim, senhor. Rápido. Vem aqui para franquecer as mesmas espadachinhas ali. Vem aqui. Atenção. Estão esperando! Estão esperando! Guerra! Precisa para a guerra! Estamos prontos! Beleza agora vem aqui Nem preso em Flakia Outro canhão ta vindo ai Cavalaria chegou aqui no meio Pode perseguir todo mundo ai Pegaram ali os arqueiros dele e eles desistiram Não tem como peitar meu elefante não Canhão matou ninguém Ai 20 guilds que lixo Papete voador é top Não tem como peito Estão por perto Show nos o foco Sim senhor Prontos para a guerra Carrega 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 Aquela saída ali para pegar os arqueiros dele foi No detalhe Poderia ter sido bem pior Carrega Se tem mod que deixa o voo mais realista Não Porque isso ai é meio difícil de fazer Porque não existe animação em mods Não tem como deixar o voo mais realista Sem conseguir colocar animações no jogo Não tem como deixar o voo mais realista Olha só Pega esse nome imediatamente Esse tipo de monte você vai desistir quando conseguir colocar animação Por enquanto eles vão fazer um negócio aqui para te enganar Se for suficiente para o que você quer, então tá ótimo Mas se você realmente quer um negócio que mude o voo, aí tem que esperar conseguir colocar animação no jogo Ok, vamos pegar aqui reposição escravos Tente de novo, rapaz, não foi dessa vez Ufa, ainda bem que ele não se matou na minha cidade ainda Dá tempo de eu voltar ali XP free para IA É, mas mod deixava em pênalti e compelar todo mundo, não ficava justo Quem tem mais senhor lendário ganha essa briga com XP grátis Ok, 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 caçador Tem guerra? Eu acho melhor esperar para atacar aquela cidade ali do Teclas O caminho foi marcado em fogo Eu vou deixar para atacar mesmo Já que ele está mais perto aqui Só para não perder aquela estrangeira de graça para essa facção aqui Pode atacar a guarnição de novo Vamos vindo aqui para agora Aqui pode colocar level 3 aqui a guarnição, melhor a cidade Essa aqui eu já tenho Nem porque construí dois igual de recurso Então eu vou colocar estradas Para a gente aumentar a renda Se bem que esse aqui ia ser melhor Para tirar a taxa de declínio de escravos Uma coisa que eu estou reparando é que a Arábia é bem difícil de você pegar escravo Se você não lutar muito a batalha terrestre Ou rebelião Aqui eu não estou tentando meter rebelião Escravo mesmo vem direto de rebelião Essa rebelião aqui pode ser preocupante Bom, se eu tenho duas construções que tiram a taxa de declínio de 50% de escravos Teoricamente não caem nem 1% de escravos Estou errado em pensar assim? Ei Meg, boa noite Império versão 9 para ver quem ficar mais quebrado com poder Contra capaça era bem isso mesmo Tá, 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 tá Só passar o turn aí Próximo turno a gente pega ali a última cidade do Teclas Itza declaro ganho sentinela de Chetai Ok Depende do cálculo que o jogo fizer Não, com certeza É que ali não fala ser só na região Mas se for só na região Não tem como Porque os escravos eles se espalham por província Então A taxa de declínio tem que afetar a província inteira De acordo com o comercial Não obrigado Tiranoque É, pode ser assim também 50 de 50 Vamos descobrir Quando terminar a gente construir os dois ali A gente olha o painel Pra ver se tá tendo declínio Se não tiver tendo declínio é ótimo Declarar guerra Pois não, chega aí O problema é que você vai querer pegar meu Ou a província da Stalia Ou a cidade do Conde Noctilus Pra você aqui Vamos colocar a armadura Acalma aí Tá aqui com a ornição, ó Fracassado Agora compartilha pra ver quem fica mais quebrado em pé Era os anães Sim Agora com certeza vai ser isso Vou atacar já Pro Tecla ser forçado a fazer o circo lá em cima Que ele tá enrolando muito 16 Vou colocar Vocês aqui Fica aqui Aqui Escorpião Bem aqui atrás Que vocês bugam no portão Agora eu vou tentar lembrar de usar aqui a Magia de ilusão no circo Que é maravilhosa As armas são suas Peraí Estão uma flecha pra gente A gente só vai A gente só vai Mano Para a Lady Para a Lady A maior parte dos flechas foi na ilusão mesmo A ilusão foi estar melhor que as unidades normais O que temos aqui nos segurando? Piqueiros? O que é o inimigo? A ilusão que a ilusão vai ficar embora A ilusão está caindo! O inimigo está caindo! O inimigo está caindo! E para cá Vou acomodar os arquivos ali em cima Eles são ugros, não são orpes O que é isso? Eu tenho que ir embora 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 Vou pegar o zoom aqui Vou pegar o zoom aqui Finalmente o meu general subiu Vai incomodar eles Vou chegar aqui e eles realmente não estão dando dano Mas eles estão dando um pouco de dano Eu não acredito que deveria estar dando, mas eles estão dando dano Primeiro com a força da arma zero Não sei como que eles não danam com a força da arma zero Não sei como que eles estão dando dano Vou pegar os arqueiros ali O que vocês estão indo? Pega os arqueiros ali Oxe Estão muito loucos Trocar os arqueiros ali Eu acho que isso tem que ir embora Foi A fazer O que tem que ir embora Teve Que legal Uma 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 Smash those gates Esses caras aqui, só os que estão brigando ainda, questão de tempo. Com isso a gente tira a última cidade do Teclas e ele vai ter que atacar a gente na cidade obrigatoriamente. A gente ganhou uma bandeira aqui. Vamos ver qual. Bandeira da Chama Eterna. A bandeira de fogo pode ser para a nossa cavalaria. Essa bandeira arde com fogo e insaciável, banhando seus portadores com armas flamejantes e olhos fulgurantes. Beleza. Aqui a gente pode colocar a taxa de escravo reduzida, quer dizer, aumentada. Melhor isso aqui para botar a guarnição. Tira isso aqui, põe a guarnição aqui, muralha aqui. Eu não tenho marca aqui, né? A marca daqui é só dos elfos. Triste. Eu não servei o mestre. Coloca agora... Arábia nômade... Dizeus... Põe isso aqui, vai. Melhorar meus snipers. Vamos subir ali para a gente bater na rebelião que está ali. Atirando essa dor de cabeça dos elfos aí. Atirando essa dor de cabeça dos elfos. Atirando essa dor de cabeça dos elfos. Põe a visidiana aqui. Ele pegou a magia mais roubada do jogo, a caveira de fogo. Porque eu já tenho a onda, né mano? Então por enquanto eu nem precisava dela. A onda saiu para o mesmo propósito. Atirando essa dor de cabeça dos elfos. Pode melhorar o ouro aqui também. Nossa, ainda está decolando agora. Com esse ouro aí. Defesa corpo a corpo. E você... Vai vir até aqui para mim. Que a gente vai começar a atacar a facção de Itza. Assim que a gente terminar de... Bater aqui nesses... Elfos. Ou o Teglas morre me atacando nesse turno. Ou a guarnição mata ele já já. Vamos ver o que acontece primeiro. E lá vem ele. Vamos lá na teclas. Na cidadezinha top. Só para analisar aqui. Essa torre já fica ativa sozinha. Essa aqui também. É isso mesmo? Fica ativa sem ter unidade? Top. Vamos atacar com as unidades daqui. Aqui. Ah sim, mas... Para capturar eles eu tenho que chegar perto. Aí é outra história. Por enquanto eu vou deixar a cavalaria. Só não estou vendo onde que é essa torre aqui. Essa aqui eu estou vendo que é aqui, mas... A outra aqui... Aonde que é? Sei lá. Vamos vim de ariate aqui? Se vocês vão vim de ariate aqui... Todos os meus arqueiros tem que ficar aqui. E eis um... Um ponto de vitória? Ah esse aí então... Nem precisa se preocupar. Eles não vão chegar tão longe. Põe um de vocês aqui. Só por garantia. Vou deixar um de vocês aqui no portão. Outro aqui. Outro aqui de costas. É bizarro esse portão aqui ó. Meio do nada. Ah estou ligado. Olha o alcance dela. Ela está de boa. Se possível eu não quero nem deixar eles passarem para o meio. Porque eles viriam... É... Essa torre aqui ela iria desativar. Se eles capturarem essa torre aqui ia ser um problema para mim. Embora ela só tire para frente nessa aqui. Hum... Interessante. Se ela tira só para frente... A gente pode deixar eles vim para cima da gente. E defender aqui. Dessas duas entradas. Aha! Tá. Eu gosto mais dessa ideia. Vamos fazer isso. Deixa a cavalaria aqui. Só pode deixar a torre ativa. A gente põe três arquezas aqui. Deixa três de cada lado. Põe três escravos aqui. Dois escravos aqui. Dois escravos aqui. Os outros três arqueiros aqui. Os outros três arqueiros aqui. Ok, ok, ok. Acho que é isso. Todo mundo posicionado aí devidamente. Qualquer coisa a cavalaria está aqui atrás. Caramba. Eu vou deixar ele por enquanto. Como dá ele? Toma aí. Tirambaço. Nossa. Arregaçou a torre. Arregaçou a torre. Eu perigo que foi só um tiro. Muito legal. Olha que visual, mano. Essa cidade, cara. A porra do mod, cara. A porra do mod. Mais um tiro e derruba se conseguir. Eu confio. Só vamos. Caiu. O Golden Max está utilizando essa torre aqui. Para canalizar as magias para ele. Por isso. Ela não pode ser perdida. Olha aí, mano. Olha o paper, cara. Olha o paper para quem gosta de homens lagartes aqui. Está maluco. Até bati um print aqui. Não sei se salvou. Mas eu apertei F12. Bizarro. Calma. Não sei se está salvando. Depois eu mando um Discord para quem quiser. Um wallpaper aí. Vamos ver se essa torre aqui não vai conseguir tirar mais por enquanto, né? Então deixamos agora com a torre no meio para fazer o trabalho. Vamos acelerar aí. Deixa eles virem. Se aproximar. Feliz. Terceira da Lepst. Ultitante. É foda que o alcance dele é só na diagonal, né? Aí, temos um problema. O rebanho da perdição do Teclas. Eu deveria ter lutado na muralha mesmo, olha porque essa toy aqui é só na diagonal, aparentemente. Aí é zoada. Eu acho que se já vem, viu? Olha só, olha só. Pegue a terra. Vamos agora. Pronto? Sigma-4. Pronto. 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 Sim, senhor. Vamos. Na velocidade. Para a batalha. Sim, senhor. Pronto. 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 Pronto para a guerra. Tem uma pessoa vindo aqui com... Você que estamos jogando no rebanho da perdição em mim não, né? Com essa vida aí? Ele está com uma montaria Ele já correu também As armas são suas Vamos agora Não se esqueça Entendeu? A polícia aberta O que você acha? Vamos lá, toizinha Ajuda nós aí Aqui vocês três Ficam aqui Pegue a terra Nós estamos prontos Vamos agora, vamos! Prontos para a guerra Formação, marcha A velocidade Sim senhor? Sim senhor, rapidamente A cidade das névoas não cairá hoje A cidade das névoas não cairá hoje Tem que reclamar um pouquinho mais Tem que reclamar um pouquinho mais O que você pediu? Tem que reclamar Toma o rebanho da perdição para mim. Conte-nos o telefone! O que você pediu? Estou aqui! Estou esperando os ordens! Sim senhor, rapidamente! Take the ground! Taking position! Our weapons are yours! Standing by! Vou dar a volta com a minha cavalaria. Aí a gente vai para cima deles. Estamos prontos! Moving now! Caralho, você ganha a perdição! Comeu a gente! Take the ground! Take the ground! Take them off! To battle! No lingering! Take the ground! Yes senhor! Porém que essa brincadeira para deixar todos usar vai machucar minha guardiçao mais do que defendendo. Não ligue! Estou esperando os ordens! Nosso armas são suas! Tem até uma rebelião para cuidar. Show em nós a fome! Show us the foe! Yes sir! Quickly! Standing by! Awaiting orders! Yes sir! Yes general! Esse mago aqui. Nobre. Só vai ter uma via de cura no começo. A Tegas está quase fugindo de tanta flecha que estou jogando nele. A Tegas wipe. A Cavaloria dá uma volta aí. Passa a rede desse mago aí. Não vai dar nada com ele. Explore da pior volta ali. Peguei os arqueiros, peguei os arqueiros. Ixi, os arqueiros estão bugados aqui. Que cenário, meus amigos. Que batalha! Nos boxes destruíram! Descobrecimos todos e todo mundo. Existir todos. Que cenário ficou pronto? Passamos de volta, Drive- Roy grosso! Who amáis! metics... Vai pegar a magra que ela vai fugir Acabou, volta aqui pra pegar a Toei do meio agora Que eles vão estar correndo Pra escalar Warhammer esse mapa ainda deve ser pequeno Mas é um mapa incrível Cidade da erva nunca cairá Da erva não Da erva não Aqui é tudo legalizado Tentar ativar a Toei pra pegar os fujão que falta A Toei sendo capturada É muito longe lá já Já até fugiu A Toei voltou pra gente E bem no momento que a Toei voltou tem um cara escondido ali Apareceu de novo Vamos lá Toei Só fugir os piqueiros mesmo Acho que a Rebelião mata eles agora e vai fazer o cerco Logo o Jiren aqui Jiren Bato Vou chamar o Goku aqui Arkan, você tá vivo ainda? O seguidor de Nagashi seria da minha ajuda? Será? Eu aceito Arkan Uma raridade de você ficar vivo até agora A força do Império tá bem alta ali Eles devem ser o top 1 Festival da Atrição aqui no meu povoado Sim, o save tá bem único mesmo 5 é bom Olha lá Bateu em 1 Bateu nos 2 E agora vai fazer o cerco Morda do Mestre Feixes foi destruída Infelizmente não consegui pegar o atributo do Teclas Mas tá tudo bem Brabo Se eu quisesse tacar Itza eu teria que vir Até pode ser por aqui Não tem que ter preferência não Chilão Rua Pé que pode até melhorar aqui a cidade Não posso esquecer de não colocar a cidade de level 4 Melhor aqui pra pegar essa guarda arabiana Inclusive era pra ter construído aqui Inclusive era pra ter construído um negócio aqui Porque eu preciso liberar a guarda arabiana Imaculada Faz isso aqui vai Vamos deixar o nosso mago aí no tapete Estiloso Fácil de andar até aqui é 50% Do lado da cidade Do lado da cidade A torre dos homens lagartos é uma das que dá mais dano do jogo Nossa Fracassado O Matheus falou que eu vou colocar aqui o nome de Salim Salim Ibn Alkaber Ficou o nome dele Aqui tem que colocar a guarnição Eu serve no Master Eu serve no Master Dois torneio pra terminar de construir a parada aí A Bretonha é força 3 e o Império é força 1 23 povoadas Brabo E ela tem muita facção pra ele confederar aqui 23 povoadas É isso é o Império Culto do Prazer A Mãe do Druki vai ouvir a sua solicita Caraca É fácil pra clicar na agressão com você Eu não vou te atacar agora mesmo Imediato Já que ele é o inimigo dos elfos Não tem porque não ajudar O meu tinha ficado imprenunciável falando nele Ele morreu? Não, tá todo mundo vivo Nenhum herói ou senhor morreu aí em batalha Ah, é Samir É que sumiu da minha tela aqui Na minha mente tava Salim Eu ponho Samir Acho que hoje eu faço live mais cedo Porque hoje teoricamente é meu EAD de verdade E aí eu não preciso ficar presente na aula É só ler depois a parada e tá de boa Não preciso começar lá então tarde Ainda bem que é sexta também Aí dá pra aproveitar bem Pegar aí os dois turnos Estar de noite Opa Turno 80 já Coração partindo Esqueci que minha câmera tá na frente do cara falando Mas enfim, vocês já viram esse evento várias vezes Ascensão do Caos Pressagens terríveis vindo do norte Os tentáculos espalham sua mácula Para além dos armos malditos Semenina discorda pela terra Suas forças perversas se fortalecem E seus agentes viajam para espalhar As mazelas de corrupção de seus deuses malignos Em seu encalço estão bandos de guerreiros salteadores Liderados pelos mais fanáticos dos senhores do caos Disposos a promover a destruição Em nome dos poderes destruidores E cada vez mais guerreiros se aglomeram Em algum ponto de encontro nos desertos do caos Sob um vínculo poderoso Que transcende suas rivalidades mesquinhas E os impulsiona a se juntarem A ordem incomensurável O juízo final se aproxima Na hora que esperança está na força Beleza Pode voltar pra cá agora a câmera Porque já chegou a galera aí Pode botar uma guarda de somzinho aqui Não tem ninguém aqui né Ah sim Vai ter o sapão lá Mas eles estão sem exército Tira esse E vamos pegar a Itza Exímio agressor Super habilidade de comando E astuze são necessários no campo de guerra Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Aumentou a liderança ao atacar Dimensão da aura E ataque corpo a corpo Flâmula reluzente Ao dançar sobre o vento A flâmula reluzente Inspira os que marcham sobre ela Com a crença de sua vitória A gente ganha uma liderança E fica imune a psicologia Pra quem usar a bandeira O Mago se escravizou muitos gênios A sua vontade A tal forma que nenhum deles Podia rejeitar seus pedidos E seus comandos Os gênios Embora sejam capriciosos E entidades de espírito livre Estão a seu serviço E não irão ser E não deverão ser Não levados a sério Ahn... Tá Coloca... Guardação melhorada ali Vai para o respirador aqui Aqui é Samir Deixa eu colocar de errado Você pode pôr uma armadura de novo Vou lutar o Sergitza É que essas cidades pequenas Não tem por que lutar mesmo Quem tá com o Palácio do Mago aqui? Tá com os seguidores de Nagash Ainda não Que ela cheque ainda Cavaleiros da Chama A pegada deles Tá Reposição para o Exército É bom Gostei disso aqui Reposição é Isso é infavorável Se bem que tem aqui Um taxa de pesquisa também Que ajudaria a gente Mas por enquanto Vou deixar aquele ali mesmo Vai Tô precisando de reposição No Exército mesmo Daqui a pouco é hora de fazer Outro Outro Exército Porque a renda já tá bem alta E a tendência é só aumentar Então Aqui na Declínia Tá tudo zero por turno O que é ótimo Como tá tudo zero por turno Não faço ideia O Império O Império com certeza Tá com 20 cidades Por causa dos heróis De Uber's Raik Pra variar Tô até pensando em tirar Os heróis de Uber's Raik É assim É legal se terem eles no jogo Mas eu acho que tá quebrando muito Tem muito Senhor Lendário Numa facção só Na verdade nem muito Senhor Muito herói Porque pesa muito Na resolução automática A favor deles Quando você tem Senhor Level Alto Ou Senhor Lendário Já perdi a cor comercial Com o cu do prazer Como assim Se não me engano Tem uma facção do caos Que fica perto de mim Aqui agora Os fantoches Já alcanço cerco Mas por enquanto Eu vou acampar mais um turno Aqui eu vou precisar de De pessoal Pra atacar Falou Zon Boa noite Obrigado pela presença Eles dormiram com o Mercador É o cu do prazer Deve ter sido mesmo Não duvido O roxo aparece no meio Do Vortex de Nagaronde O branco aqui na Lústria Mas por enquanto Nem sinal deles É que eles se dividem Alguns vem pra cá Outros vem pra Lústria Provavelmente vai tudo pra Lústria Já que a gente tá lá É, mas tá tendo problema Sério aqui no Mixus Eu não sei se o Mixus Mexeu em alguma coisa Nos mods dele Mas nem o Ender de MotherCrow Tá aparecendo Algo de errado não está certo Testes são necessários Mas enfim Não tô jogando com eles Então não faz falta por enquanto Aqui tem que colocar Esse bagulho aqui O Kasbar E esse exército aqui Acho que eu vou trazer Pra me ajudar aqui em cima Embora acho que ele não chega Ali em dois turnos É, não chega Pois é Não é do Mixus Também Acho que eu vou deixar sozinha Pro O Golden Magus Atacar Itz ali Acho que ele consegue Será que é o mod das magias Que eu coloquei por último Que bugou? Eu não lembro se tava aparecendo No começo da campanha Isso aqui tá Ordem pública Reputados precisos Imposição É bom Vamos colocar isso aí Testam os senhores aí Depois, Maduro Ver se tá aparecendo Os senhores Não sei se eles aparecem Na hora de você Fazer uma nova campanha Não sei o que aconteceu aqui Não sei se eu Não sei se eu Espero que o sapão Se eu não esteja aí Se ele tiver Eu já Já meto o pé Descerco Não vai dar não Historicamente Ele começa com o Itza Mas ele estava sem exército Pacto de não agressão Não sei se tem Ninguém vai ficar Ninguém vai ficar os mesmos Sub-brilho de Morseleb Não precisa fazer nada Esse evento A gente sai parada Samir Samir Coloca pra você Uma evasão Evasão As alunas estão com uma cidade só Tá certo É que ele tava brigando com o sentinado de Shetai né velho Sem sinal de sapão seco então tá safe da gente atacar Ok então vocês se escondem aqui Arqueiros Snipers Cavalaria Vocês monstros Mas vamos todos pro portão Começa Pause Vem pra cá vocês Vem pra cá vocês Deixa eu ver aqui o alcance da torre Tá então vem pra cá vocês Tem que tirar todo mundo do alcance dessa torre dali Vem pra cá Vem pra cá vocês Sobre lá a Genie Ataca o terror O que você fez? Preto para engajar Kephsot, abriga! Arqueiros Pode ir para cá Mais um perto Tem aqui um guarda-do-tempo Para acertar Kephsot, prontos para a guerra Não! O que você fez? 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 Vou subir aqui Quase lá Quebrou Quebrou, bora! A gente já começa jogando uma onda Que vai e volta Uma coluna de fogo Uma coluna de fogo Uma coluna de fogo Fala quebrou Uma coluna de fogo Correu, tomou tiro Oxe, que estranho Vou dar uma forçada nisso aí quando acabar a balagem Unlimited power Ese marcos Emergente Vem! Os cavalos são raros! Atacidos, move! Agora! As armas de batalha! E aí Marvus, você não me deu A gente está quase morrendo aqui, a minha invocação não estão todas A gente voou todo mundo aqui A gente vai! Essas unidades tem muito sério problemas para vir para o meio até com as unidades super bem Deve ter sido um dos últimos que eu te sonei então para usar assim, vou tirar eles e testar E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá para o meio Não sei se vão se pegar não Acabou o site é nosso E aí Ninguém segura mesmo uma aqui o bicho Beleza E aí E aí E aí Obsidiana A mera essência de um gênio confinado obsidiana negra é suficiente para enfraquecer feitiços inimigos Essência magia 10% Mas o Lid's ainda está viva Com esse daqui Tira esse negócio daqui Vou deixar esse Tira esse Para colocar a guardição Aqui vou colocar Beijo das profundezas Toda vez que a gente não toma magia a galera vai tomar dano Estão dando bem baixinho mas ajuda Esses anões que eu não sei se querem matar eles é Mesmo porque Estão bem Bem volumoso esses exércitos assim, digamos Perigo Pode melhorar o ouro Pode melhorar o porto Os dois Que a renda vai explodir Daqui a pouco E aqui a gente vai colocar Deixa eu ver Esse aqui tem frenesi Manição pro exército É esse aqui Esse aqui vai ser o Saladino Algo menos ele terá o exército dele Deixa eu começar a pegar Uns guerreiros do sul aqui Que eles são um pouquinho melhores Do que o resto das inventarias que eu tenho Beleza, a lustre tá quase Sob o nosso controle Pois é, esse item do Nunca fez tanto sentido De a gente ter Numa facção Uma facção que praticamente Subjuga gênios Nunca vou esquecer Quando essa facção dos anões Confederou a facção principal dos anões Foi engraçado Tipo, esse cara tá aqui Totalmente esquecido do deserto Daqui a pouco Opa, o mundo é nosso Opa, o mundo é nosso E aí Beleza Beleza Aí os caras chegando Definitivamente não vão ficar brincando com os anões agora Tem que vir defender aqui Talvez eles vão lá devastar o cemitério de galeões Mas lá não tem guardação nenhuma Então nem adianta ele defender Três exércitos Dois irmãos gêmeos aí, ó Usu e Usu Glugmir Legenda por Sônia Ruberti